O novo SUV compacto da Fiat, o Fiat Pulse, está prestes a ser lançado, e o que já sabemos, vamos atualizar vocês agora. E a Fiat vai adotar uma estratégia de oferecer o SUV compacto mais barato do Brasil. A expectativa de preço para esse modelo fica entre R$ 80.000 nas versões de entrada e R$ 110.000 nas versões topo de linha. E em termos de dimensões, ele terá como concorrente direto o Volkswagen Nivus, que na versão de acesso, que é a Comfortline, tem preço sugerido aqui no site da Volkswagen, de setembro de 2021, de R$ 104.000. E também, outro recém-lançado da Cherry, é o Tiggo 3X, que também com motorização turbo, já sai na faixa de R$ 105.000. Ele terá duas opções de motores. Nas versões topo de linha, contará com o motor 1.0 turbo, que gera uma potência de 120 cv e um torque de 20 kgfm. Esta versão, associada a uma transmissão automática de 6 velocidades. E para as versões de entrada, que são as mais baratas, ele terá o mesmo motor que já equipa hoje o Argo. Um motor 1.3 aspirado de 109 cv e que gera um torque de 14,2 kgfm de torque. Isso associado a uma transmissão de 5 velocidades manual. E a novidade que será também a estreia do câmbio automático do tipo CVT nessas versões com motores aspirado 1.3. Dito isso, na questão de segurança, já sabemos que ele vai contar com 4 airbags de série em todas as versões. E inovando na questão de tecnologia embarcada, o novo SUV da Fiat, o Pulse, ele poderá ser controlado e também passar informações aos seus proprietários, também por meio do Google Assistente. E este recurso não estava presente nos modelos já lançados este ano na Fiat, nem na Toro, nem no Renegade e nem no Compass. Agora voltando a falar do item mais importante que é seu preço. O Fiat Pulse, ele deve posicionar abaixo do Jeep Renegade, que na linha 2022, o Renegade vai ganhar motorização 1.0, 1.3 turbo, ainda está indefinido. E mais tecnologia embarcada e com isso, o Renegade vai subir de nível para a entrada do Fiat Pulse, aí posicionado abaixo do Renegade no grupo Stellantis. E agora, deixe aqui nos comentários, a expectativa do preço do Pulse é a partir de R$ 80.000 para as versões com câmbio manual. Mas com a subida dos preços dos carros zero quilômetro, você acha que o Pulse vai começar mesmo na faixa dos R$ 80.000 ou vai ser acima disso? Deixe aqui a sua opinião. Muito obrigado pela sua visita e se você não é inscrito, se inscreva que aqui eu entrego 3 vídeos novos para você toda semana.